Estação Cidade Universitária Desembarque pelo lado esquerdo do trem Aqui vai iniciar a apresentação da linha 9 E eu decidi fazer essa aqui ó Cidade Universitária Que tal o mapa? A gente tá... aqui É a estação que antigamente tinha a Ponte Orca Que ligava aqui e o metrô de Vila Madalena Ali tá as obras ali atrás da estação É uma fração aqui ó, de tipo de trem Dezessete quintos É, não tem limite, mas a sua igreja é dezessete quintos Tá aqui O lixo aqui Sai dali A estação aqui tem elevador Então, tá aqui os lixos pra onde você colocar Vamos pra saída Que é um pouco mais alto Pra lembrar Essa aqui é a plataforma de Grajaú E essa aqui é... E essa aqui é de Osasco Ali será a mini margem E ali será osasco É tudo fácil Chegamos aqui ó, na parte da saída Vamos ver Vou ver se tá um pouco Ó, tá dando eco Estão vendo ó Eco E aí eu retribui falando Eco Sanitário Quarta parte Hoje mais profeta Embarca é ali ó E ali Então é a... Só em duas sete Não posso apresentar muito Porque eu... Eu tô... Eu tô com o pé inchado Então não vai... Não vai dar pra apresentar até o final Por muito É um problema Triste não apresentar até o final Por causa que eu tô com o pé inchado Aí você me botar o concurso Pra eu chegar aqui de madrugada É uma porra Mas já tô tudo bem Seis horas, seis e meia Já foi nada Seis quarenta Então nem nada Então A plataforma é essa aqui ó Grajaú e Osasco Não vai apresentar tudo Por causa do... É, chega... Aqui vem os trens Pra lá vem os trens Pra Osasco E ali é Pra cá Eu sou adiantado Eu sou adiantado Eu sou adiantado do caramba De novo Mas aqui eu tenho que ir no... Trajau Então vou fazer assim Estamos aqui ó Cidade Universitária Bom Eu moro lá na linha das fruguesas Eu venho fazer Toda vez aqui Em cada linha Eu vejo aqui ó Pra quem não sabe Estou aqui ó Abre os sonoros Senhores pais Ou responsáveis Criança A partir dos seis anos Também paga passagem É É É Um tipo que eu já vi Estava muito desatualizado Por causa de 2013 Não existe Cidade Cidade De vegetalha Não precisa só E regulamento Na viagem Aqui Aqui é Por que? Essa planta forma aqui é ampla Ampla Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa Sabe o que? Ah tiyo tiyoR Tem uma pequena planta Ai Nossa planta Olha Olha gente uste Tu 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 Não alcance mais um aviso para vocês ouvirem Atenção passageiros Por questões de segurança e comunidade Não é permitido acessar nossas estações ou volumes que excedam as medidas estabelecidas pelo regulamento de viagem. Para mais informações, procure com diversos colaboradores. Então ali é a marginal primeira, onde fala. Aqui não está tão feita como a filha, parece que não estava. Fique atento ao gesto do mar da sua carteira. Alças, mochilas e sacolas. Podem solitar caixão com o corpo, protegidas pelo braço. O Lu, a Vá, só porque está tendo assalto na linha, 9, porque é uma das mais calmas. Também não tem tanto perigo, porque se a gente não tem transferência, ali vem os trens para Cranjão. Vamos começar três na estação com bônus. Esse é o bônus, né? Começando. Mirajau. Quebeque 060 Vai para aí Que graça Saúl E o palo de meu palo Quebeque Quebeque 108 Vai para Vai para Osasco Esse é o palo de meu palo Esse é o palo de meu palo De meu palo de meu palo Oh O palo de meu palo Quebeque O palo de meu palo 060 Quebeque no ano 28 Quebeque 022 Quebeque 022 vai parar Estação Osáquia De erro 028 passando sem serviço Ou eu sou sordudo pra cá E erra E erra 20 Vai para a sensação Graja 1 Cabine do trem A lá As suas entornadinhas do caramba Vou falar um troço Mata nas folhinhas Quebeque 092 Osasco Que devagarão Quebeque 044 vai para usar E esse aqui vai para Gacha 1 Quebeque 32 Eu já ouço E o bônus O meu cabine do trem O que é o bônus O que é o bônus O que é o bônus Quebeque Não tem que ser Não tem que ser O que é O que é o bônus É... O que é o bônus Esse é o último, porque o YouTube tá colocando o código, então eu não sei pra quê, ele tá colocando o código, então vai ser útil pra não gastar. Quem gostou do vídeo desse slide, se inscreva. Até a próxima. Osasco.